Ah, não acredito, eu não mudei a tela, velho. Ah, que caco... Sumiu o meio. Aê, agora foi. Vocês perderam uma skillzinha bonita já, graças à minha própria incompetência. Estamos assegurando os objetivos. São aqueles 40 metros da minha posição. Pior do que não me avisar, velho. Tá louco. Forças a te controlar o seu ataque. Pior do que não me avisar, David, se não, olha... Vou ficar um tempo aí com a tela preta, velho. Eles estão começando a enfraquecer. Continue. Peguei um! Vamos assagar Charlie 1. Ocuparam totalmente o Teto Delta. Tentou, vai, tentou. Tentou. Objetivos alcançados. Sensor alto em suas costas. Menos um. Gancho colocado. Abatiu um dele. Olha a granada. Engane. Tentou. Se a gente não impedir as forças americanas, eles vão torlar todos os tesouros. Começando o ataque a Charlie 2. Objetivo Charlie 1 obtido. Alvo identificado. Ah. Cancho lançado. Passa o tiro. Olha o cara que tá streamando. E o chubes. A primeira partida eu sempre jogo mal pra caralho Pra não achar a posição do teclado, dos periféricos, de forma confortável Ah, peguei um, vamos embora, nossas portas vão atacar, Charlie 2 Ah, merda, recarregando O que impedam as fontes camisetas de forrar em todos os setores Nossa, nem vi isso, cara Começando o ataque a Charlie 2 O que? O cara atirou O cara atirou no container, velho De susto Caraca, mano, não conseguiu apertar aqui, mas que desgraça Que merda, velho Duas vezes que chamei no Ah, mano, eu dei quando vou soltar o gancho e me aparece um cara na frente, velho Cancela meu gancho Desgraça Ah, o cara não morreu, velho Que desgraça Que desgraça Deixe agora Ainda não se sentiu Que desgraça Que desgraça Que desgraça O Sr. Charley foi controlado. Forças americanas de 50%. Forças americanas de 50%. a cobertura o 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 Meu Deus, eu sou muito greedy cara, eu quero botar armadura sendo que é óbvio que não vai dar pra pôr, tu ligado? Eu tô épico, eu tô fã, eu tô fã, eu tô fã Jogando granada Que lag, velho Um inimigo abatido, um inimigo abatido Estatinho, velho Bem na hora, cara, da treta Que triste Ah, mano, que tristeza, velho Tô jogando muito mal, velho Tô com o dedo completamente congelado, não consigo mirar só na cabeça, velho Deixa comigo O nosso alvo é a 2, a taquanta é a 2 Isso, uns passos no lado, velho Este jogo ele tem isso, né? Às vezes tu escuta uns passos no lado, mano O que? Que isso, velho Novo plano Ah Um inimigo na vista Nossa Do cara, velho Nossa, do cara, velho O que? Que isso, cara Ainda não Abatiu o crédito Um fetor alvo foi solto tomado Espera aí! Preciso de munição Essa é a última chance das forças americanas. O que é a hell? Tem um Koffdutt em mim, velho. Me deita na minha frente, tá carudo. Força variada se aproximando de Eco 2. Tô saindo! Inemigo abatido Acabou Ah, não acredito Chuta o fio, cara Nossa, eu joguei muito mal, velho E eu não quero ser arrogante, cara Sério mesmo Mano, pra mim O meu teclado parece um alien O meu mouse parece um alien Eu não sinto controle sobre minha mira Eu tô com o dedo congelado Não acredito, cara Não acredito Cara, eu fechei o desafio jogando muito mal, velho